Alegria do Morro O que fizeram com o Morro Que há muito pé de socorro Ninguém nos socorreu A alegria do Morro Vejam A tristeza do compositor Seu instinto criador Não tem mais inspiração Para compor uma nova canção Ao ver o morro humilhado O velho sangue está chorando E segue o pão Na palma da mão 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 De aflição O negro rodo Não é o seu maracão Garotos com armas na mão Não querem mais o povo Nenhum violão São iludidos pela ambição O morro mesmo são Que cartola e outros bambas Está perdendo a tradição Por isso saem os senhores do asfalto E no velho Esta nação Quem mora na pavela Lá no alto São brasileiros Com direito à proteção Quem mora na pavela Lá no alto São brasileiros Com direito à proteção Mas vejam Vejam O que fizeram com o novo Que a unha perde socorro Lá no alto Lá no alto A alegria Não vou morrer Vejam A tristeza do compositor Se o instinto criador Não tem mais inspiração Para compor uma nova canção Ao ver o novo milhar O velho sangue está chorando E cego preto Na palma da mão E cego preto Desde o momento Na palma da mão yn lo alto Nelelele Elelele Lo ai Erro o Elelele Elele 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 Quem morra Elele Elele Elele